Acordar cedo e aproveitar as primeiras horas do dia. Não ter hora para dormir, mas ter para acordar. Gostar de ver os surfistas antes mesmo deles serem surfistas. Ter responsabilidade por outra vida e amar isso. Esse é o estilo Praia da Costa. Dia das Mães Shopping Praia da Costa. Grandes emoções você vive aqui.